Segundo a polícia, os traficantes cobravam as dívidas de maneira cruel. Eles mantinham os devedores em cárcere privado, onde eram espancados e sufocados dentro desta cisterna, durante horas ou até dias. Trata-se de um grupo extremamente perigoso, sem o mínimo de respeito à vida. Existe uma hierarquia de comando, onde esse indivíduo chamado Titi é o responsável por essa organização e foi criada para vender entorpecente e a forma cruel de se cobrar a quem não pagava. E a maldade dos criminosos foi além. O delegado afirma que houve até caso de estupro. A investigação começou em abril deste ano, quando três pessoas foram presas. A polícia chegou até o grupo após o corpo de um morador de rua ser encontrado carbonizado perto de onde ocorria o tráfico de drogas. Ao todo, seis usuários foram torturados. Os envolvidos podem pegar até 28 anos de prisão. Márcio Rogério de Souza, o último traficante, ainda é procurado.